Música Vai deslizando na piroca Eu duvido você aguentar uma dessas Que carimim prereca Sarra de mim, senta de mim, dança de mim, prereca Eu duvido Empina a bunda, começa a dançar Vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda, começa a dançar Vai deslizando na piroca Vai deslizando na piroca Eu duvido você aguentar uma dessas Que carimim prereca Barra de mim prereca Barra de mim prereca Bula de mim prereca Sarra de mim, senta de mim, dança de mim, prereca Eu duvido